Gente do céu, dê poeira que tá isso aqui, olha isso aqui, senhor. E lembrei da senhora aqui, a senhora tem aquele problema com a sua nora e tal, né? Com a relaxada. Compe pedido de casamento a filha com cartaz de diga não. Olha, olha que ideia, Maicon. 17 anos que o Daniel está casado, mas ele não casou, né? Então é amigado que dizem, né, Maicon? A senhora casou. Casado na igreja, perante a Jesus Cristo. Eu não sei o que eu ri. Eu gostei dela. A senhora casou de branco? De branco, porque de primeiro era... Hoje em dia ninguém tá nem aí pra mais nada, né, Maicon? Como é que era o vestido? É branco. Não, é que era da avó, né? Que vai passando, é muito caro isso. É que ele não tinha condições, né? Era muito pobrezinho. A fia vai casar com esse? Ah, não sei se... Ah, hoje em dia não estão nem casando, né? Ah, já matou galinha. Ah, isso aí você pega assim no pescocinho dela, hein? Ah, isso aí você pega assim no pescocinho dela, hein? Ah, isso aí você pega assim no pescocinho dela, hein?